Agora seu vídeo pode aparecer na Companhia do Vaqueiro. É você na vaquejada, cavalgada, leilão, nas provas de tambor, shows e pegas de boi no mato. Envie seu vídeo para o WhatsApp 849-8108-9825. Se o seu vídeo for selecionado, vai sair no programa exclusivo da Companhia do Vaqueiro para o YouTube. Mande já seu vídeo com seu nome, cidade, estado e o que você filmou. É você na Companhia do Vaqueiro. A vi, macho!